É DJ! DJ Chris, DJ Max! Somos soldados do mundo, trazemos agora a nossa misagem Somos baixados de ver o império nessa comunidade Não temos nada, o governo hoje não me segura Eu tô com o apoio do apoio, 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 apoio Eu tô com o apoio do nosso sol, eu tô com os balancos Somos balancos, bandidos pra fazer você ser o interno Só que vem roubando, lutamos com o mundo, se for o pessoal E quem ficou é ladrão? Mas nós aplaudimos bandidos que te vi na mídia e na televisão Somos Que você está nois, nois Qual é nois? Qual é nois? Que você está nois? Que você está nois? Que você está nois? Somos Somos Com ai Tchau. 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 Eu conheci um cara Numa festa bem pesada Numa festa bem pesada Me molinhava tanto� Tanta confusão Me molinha Me protes e mei E o que se restancou Que Hes Zum Tô doidão, tô doidão, esse é um doidão Tô doidão, tô doidão, esse é um doidão Esse é um doidão Eu vou usar a minha vida dentro do salão Toma o Skatler, Toma o Skatler E esse mesmo cara Sonhando na Bahia e quando voltou Foi o problema do Shakir e aí ele aprontou Esse eu vou cantar Uma linda canção Cantou Tô doidão, tô doidão, esse é um doidão Tô doidão, tô doidão, tô doidão Esse é um doidão Esse é um doidão Esse é um doidão E aí Esse é um doidão Esse é um doidão E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Você não é minha ainda Se eu quero ver O que me faz A gente não dá A dor sempre Pra gente não mudar Mas é a mesma coisa Doar o que está se não levar A gente acerta Alguém vai levar Desde o aparelho que é Como a nossa menina A gente está sincero A gente está na cena Eu espero que não saia Eu venho daqui De me devolver pra rua Não tem peito Eu não sou bagunça Oh, 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 oh Se cair Eu espero que não saia Eu venho daqui De me devolver pra rua Não tem peito Eu não sou bagunça Oh, 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 oh. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.